Opa, na verdade, 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 no primeiro lugar da cidade. O líder Palmeiras, Edmundo, faz bonita jogada individual e toca por cobertura no ângulo direito, um golaço. Palmeiras 1, ferroviária 0, placar final. O gol é uma questão de tempo e acaba sendo o mais bonito do jogo. Djalminha percebe o goleiro adiantado e chuta por cobertura. Djalminha, agora artilheiro do campeonato com seis gols ao lado de Luizão e Tuchel. Veja aí o bote na marcação. O Douglas, o Bufarini, o Egide deu bote, o Dudu pegou e mandou direto pro gol. Demis desesperado correu atrás da bola. Uma pintura na Arena Palmeiras. Dudu quase no meio do campo. Sai na frente o Palmeiras da marca dos 46.